Presidente Lula, fala nesse momento, vamos ouvir. Porque é o seguinte, se é um homem falando, ele certamente ia falar grosso. Certamente ia falar grosso. Ia dar a impressão de que estava falando de coisas que são inexerquíveis, que são impossíveis de ser feitas. E eu acho que a Lígia, falando manso do jeito que ela falou, eu posso até achar, Lígia, que as pessoas podem até, alguém não gostar de você, mas eu duvido que tenha alguém que não acredite em cada palavra que você fala. Porque, não apenas pelo fato de ser mulher, mas também. Mas é porque o seu jeito delicado de falar, sem rompante, sem tentar passar entusiasmo, além daquilo que é necessário, você consegue falar com a alma e com a consciência das pessoas. Eu penso que a questão da saúde no Brasil, ela precisa, sempre que possível, a ministra da saúde se dirigir ao povo brasileiro. E hoje nós temos um mecanismo para isso, porque muitas vezes o povo precisa de orientação. Porque esse povo mais pobre, mais periférico, mais longínquo das capitais, ele já sofre na capital, porque na periferia a saúde nem sempre atende às necessidades das pessoas. Porque é muita gente e a gente aí não tem a quantidade. Mas o número que você passou aqui, que eu achei extraordinário, ou seja, o Ministério da Saúde estava com 13 mil médicos na área da saúde da família. E passou para 25 mil médicos. Ou seja, isso é simplesmente dobrar o número de médicos nesse país, numa coisa que é extraordinária. Em apenas um ano você conseguiu fazer isso. Ou seja, e o que é mais importante é que 54% são mulheres. Eu acho que isso é extraordinário. Ou seja, significa que as mulheres definitivamente aprenderam a ocupar os seus espaços no mundo do trabalho, no mundo da política. O que está faltando somos nós, os homens, aprender a usar espaço na cozinha e arrumar a casa para ajudar a nossa companheira. Dito isso, eu termino, passo a palavra, o momento é que ele vai coordenar a coletiva. Eu não vou ficar na coletiva como nas outras também não fiquei. Eu não sei se eu ia tomar vacina, se não vou tomar vacina, se eu vou tomar vacina antes de falar. Sabe, eu não sei se o Zé Gotinha entrou aqui, se ele entrou eu vou tomar vacina. Sabe, eu não sei. Está aí o Zé Gotinha? Mandei ele entrar, eu não sei como é que eu vou fazer. É no ombro? Ei? Não, a Ana vai pegar. Melhor, não é o Zé Gotinha, é uma Manuela Gotinha. Ana Gotinha. A palavra está com você. Agora, meio dia e seis minutos pelo horário de Brasília. A gente acompanhou a fala do presidente Lula, que participa deste evento aí do Ministério da Saúde, que está mostrando o que tem trabalhado, o que tem feito durante esse período do governo Lula. Mais informações sobre o que está acontecendo aí, você terá durante a nossa programação aqui na Record News.